A coisa mais importante que você possui é o dia de hoje. O dia de hoje, mesmo que esteja espremido entre o ontem e o amanhã, deve merecer sua total prioridade. Só hoje você pode ser feliz. O amanhã, o amanhã ainda não chegou e já é muito tarde para ser feliz ontem. A grande maioria das dores é fruto dos restos de ontem ou dos medos do amanhã. Viva o dia de hoje com sabedoria. Decida como irá alimentar seus minutos, o seu trabalho, o seu descanso e faça tudo que for possível para que o dia de hoje seja o seu dia, já que lhe foi dado de maneira tão generosa por Deus. Respeito de tal maneira que quando for dormir, você possa dizer, hoje eu fui capaz de viver e de amar. Bom dia, bom dia pra você, bom dia vida, bom dia saúde, bom dia fé, bom dia coragem, bom dia alegria, bom dia Deus, olá, bom dia família, bom dia amigos, obrigado Deus pela oportunidade de mais um dia. Comece o dia com o coração agradecido. Minha gente, quanto mais se agradece, mais se ganha. São seis horas e cinquenta e nove minutos e hora em Manaus, chegamos hoje a quinta-feira de a dois de fevereiro, é o trigésimo terceiro dia do ano, então faltam agora trezentos e trinta e dois dias para terminar dois mil e dezessete. Há pouquinho já foi destaque no Jornal da Manhã, o comando de Paulo Guerra e equipe a respeito do aeroporto Eduardo Gomes, também de o militar de ponta pelada. Com poucas nuvens, operam os dois, sem restrições para pousos e decolais, portanto, os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de ponta pelada. E a chuva, olha, o tempo tá nublado, o sol tá querendo meter a cara, mas o tempo está nublado. Nublado, com pancada de chuva isolada, prevê pra hoje o Instituto Nacional de Meteorologia. O clima tempo, falem apenas pra chover hoje, sete milímetros, sete milímetros. E ontem, minha gente, ontem foi o que caiu de água e fez estragos, acompanhamos ontem, durante a manhã, foi vinte e dois por cento do esperado para o mês de fevereiro, caiu só num dia. Essa informação é do CIPAM. Muito bem, nós tivemos ontem, CIPAM falando num total, numa média, de sessenta e nove milímetros. Era pra chover dezoito, choveu sessenta e nove. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, falou em quarenta vírgula oito milímetros, mas isso só até as oito horas da manhã de ontem. Hoje a temperatura máxima é trinta e dois graus Celsius a sombra. Vamos aguardar. São sete horas e dois minutos. Vamos para a nossa fase agora de manchetes e depois durante a programação as mais importantes serão amplamente divulgadas. Já iniciamos a respeito da Federação Brasileira de Bancos Febraban adiou para julho o início do serviço em que boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer instituição financeira. Agora vamos destacar notícia boa, hein? Pra quem gosta de uma viagem. O novo voo comercial de Manaus direto para Buenos Aires será inaugurado sábado que vem. Então vamos aguardar sábado que vem é dia quatro. Então vai coroar as ampliações e retomada de voos antes perdidos no auge da crise financeira que afetou o nosso estado. É o seguinte, então agora antigamente você ia pra São Paulo, né? São Paulo, São Paulo, Buenos Aires. Agora é direto o voo. Então nós vamos ter sair de Manaus sempre às quinze horas e trinta e cinco minutos e chega sábado a Buenos Aires exatamente às vinte e uma horas e trinta e cinco minutos. Então na volta vai sair sempre de Buenos Aires uma e dez e chega em Manaus às cinco e dez da manhã. É uma nova rota portanto que nós temos aí muito bacana, tomara que fique, que vingue, vai ser muito legal. Manaus, Buenos Aires, até porque agora pra ir pros Estados Unidos cada vez mais se complica e Buenos Aires, então Buenos Aires como o Chile merecem visita, Santiago do Chile e Buenos Aires. A hora sete horas e três minutos. Também vamos destacando que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas inaugura hoje às onze horas e horas e trinta minutos o Núcleo Forense da Nona Vara da Família no pronto atendimento cidadão PAC do Suma Uma Parque Shopping lá na Vinoel Núteus. Então este evento está a marcar para as onze horas e trinta minutos de hoje portanto nesta quinta-feira. Agora sete horas e quatro minutos é a hora em Manaus. Ainda em estilo de manchete, sorteio de relator da Lava Jato ficou para quinta-feira. Então, a primeira sessão foi aberta com uma homenagem ao ministro falecido Teori Zavascki, morto em queda de avião em janeiro. No resumo da ópera, portanto, sorteio de relator da Lava Jato ficou para quinta-feira, portanto, hoje. Vamos aguardar. Agora são sete horas e cinco minutos e a hora em Manaus. Pente e fim do governo bloqueia pagamento do seguro desemprego de quase nove mil trabalhadores, minha gente. Então, o Ministério do Trabalho aprimorou a ferramenta de busca de fraudes no seguro desemprego e conseguiu bloquear cinquenta e três vírgula oito milhões de benefícios que seriam concedidos a quase nove mil trabalhadores. Então, em dinheiro, cinquenta e três vírgula oito milhões em dinheiro de nove mil trabalhadores. Essa é a matéria correta. O outro destaque também, quando são sete horas e cinco minutos da manhã, é o seguinte, atenção, hein? Devedores da receita tem quatro meses para aderir, tá complicado? Você vai agora poder renegociação, tem quatro meses. Então, é seu prazo, portanto, e com o leão, não se brinca. São sete horas e seis minutos, é a hora em Manaus. Outro destaque agora local, o seguinte, o procurador-geral de justiça, em exercício do Ministério Público do Estado do Amazonas, que é o doutor Pedro Bizerra, informou ontem que o órgão vai ingressar com uma medida cautelar contra a decisão do juiz da vala de execução penais, o Luiz Valois do Tribunal de Justiça do Amazonas, que concedeu no dia vinte e quatro de janeiro, o perdão da pena para o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, condenado por crime de exploração sexual e pedofilia. A justificativa tem como embasamento equívocos no processo em relação a sentença de enduto. Então, o Ministério Público Estadual recorre do perdão da pena de Adail Pinheiro. A hora são sete horas e sete minutos, é a hora em Manaus. Vamos conferindo pelo lado do governo do estado e durante a solenidade de reabertura das atividades parlamentares foi ontem na Assembleia, o governador José Melo esteve presente para proferir mensagem anual e prestigiar posto no presidente da casa e ao deputado Davi Almeida. E ontem assumindo a tribuna, o governador destacou as ações adotadas pela gestão dos mil e dezesseis nos investimentos projetados para este ano, entre eles ele citou, citou pacotes que somam mais de um vírgula cinco bilhão de reais em recursos oriundo de empréstimos que vão permitir construir novas escolas de tempo integral na capital e também no interior do estado. E uma outra matéria e tá pintando aí confusão, viu gente? O Ministério Público de Contas do Estado Amazonas solicitou do Tribunal de Contas do Estado Amazonas TCE e foi ontem à tarde isso, portanto, a suspensão do reajuste da tarifa de transporte público vigente desde o último sábado, dia vinte e oito aqui em Manaus. O novo valor da tarifa foi determinado pelo decreto três mil seiscentos e doze da edição de vinte e seis de janeiro deste ano do Diário Oficial do município. Pelo decreto, o valor da passagem de ônibus foi reajustado para três cinquenta e cinco, mas o usuário do transporte público paga três e trinta. Por quê? Porque os vinte e cinco centavos, quem paga é a prefeitura. Ah, o setor de comunicação da prefeitura, portanto, a Secretaria Municipal de Comunicação informa que a prefeitura ainda não foi notificada da solicitação da suspensão. Agora são sete horas e nove minutos, é hora em Manaus, vamos para a nossa mensagem matinal. Nossa mensagem matinal é um oferecimento, Denizar Rivail, a educação é a base da vida, matrículas abertas, vinte e um, vinte e um, dois mil. Errata Errata é uma ferramenta valiosa para compensar algum escorregão que passou pelo processo de impressão. Podemos encontrar essas correções tipográficas em livros, manuais ou outras publicações. Geralmente a errata é impressa nas páginas finais da obra ou em folha separada. Tais correções e outras que venham a ser descobertas serão incorporadas à obra numa edição posterior, a qual se costuma incluir o subtítulo edição revista e corrigida. Pensando em nossa vida, nos indagamos se não seria interessante que pudéssemos fazer algumas erratas. Quando falamos algo de forma indevida, indelicada, como apreciaríamos poder apontar? Onde se ouviu de tal forma, por favor, entenda-se dessa outra. Quando um amigo nos vem relatar suas dores e atarifados em demasia, não lhe damos maior atenção. Como seria importante se pudéssemos estabelecer a errata? Desconsidere um momento em que foi desatencioso com você e, por gentileza, considere que eu me importo com o que lhe acontece. Posso visitá-lo? Algumas pessoas dizem que na vida as coisas não acontecem assim, que não dá para ficar elaborando errata a cada falha cometida. Elas têm razão, pois algumas das nossas falhas somente as percebemos quando é tarde demais, quando não se pode mais fazer o ajuste. Recordamos daquele pai que fica imerso em negócios e mais negócios, sem tempo para seus filhos. Quando a filha o convida para ensaiar uns passos de dança no parque, ele se esquiva com a desculpa de que é ridículo o que ela propõe. Ela é uma criança cheia de fantasia. Para ela, o parque é um salão de festas. A música que toca no aparelho de CD é uma grande orquestra. E ela dança só, enquanto o pai simplesmente lhe observa a graciosidade dos movimentos de menina. Mas, depois, quando ela adoece e parte para outra vida de forma rápida, ele recorda que poderia ter latido nos braços mais tempo, que poderia ter brincado mais, ter lhe dado mais atenção. Como ele apreciaria poder fazer a errata? Naquele dia, quando eu disse que não queria dançar, entenda que eu era um tolo e desejo muito dançar com você. Bem, disse alguém que as lágrimas mais doloridas, derramadas sobre os túmulos, são as lágrimas do remorso. Remorso de não ter estado mais presente, de não ter atendido pequenas coisas, de não ter abraçado mais, beijado mais. Remorso de não ter demonstrado seu amor com todo vigor, sem peias, sem tolos pudores. Errata, ferramenta valiosa, mas não disponível em todos os lances da nossa vida. Com certeza, teremos possibilidade de pedir perdão, de solicitar desculpas, de reparar faltas cometidas. Mas, nem todas. Por vezes, a pessoa já se foi, o tempo é outro, a distância se faz imensa. Por tudo isso, investamos na vida, no amor, nos relacionamentos. Não aguardemos que o tempo se escoe e que a errada somente possa ser feita em nova impressão, ou seja, em uma nova reencarnação, como uma obra reeditada, revista e corrigida. Ajamos já. A nossa mensagem matinal foi um oferecimento, Denis Arrivail, a educação é a base da vida, matrículas abertas, vinte e um, vinte e um, dois mil. Agora a dica de segurança da Fogás, manter o registro do gás fechado quando não estiver cozinhando. Instale o botijão preferencialmente em área externa. Dentro de armários fechados é perigoso. Olha, se não puder instalar botija em área externa, não deixe que a botija fique colada ao fundo do fogão, pois pode derreter a mangueira e ocasionar vazamento de gás. Mantém a botija, neste caso, ao lado do fogão, porém afastada. Ao sentir cheiro de gás, desligue as chamas do fogão e o registro de gás. Se possível, deixe o botijão em área externa e solicite assistência técnica gratuita da Fogás, se a botija for azul. No número que eu divulgo, zero oitocentos setecentos e nove noventa e dois noventa e dois. Você também faz o seu pedido de gás de cinco oito e treze quilos. Sete horas e quinze minutos. Vamos para as ruas de Manaus, Patrulinho e Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia, bom dia, Valdir, bom dia aos ouvintes da Difusora. Valdir, trânsito muito tranquilo hoje, Valdir. Deu tempo até de dar uma verificada nas três principais rotatórias da zona leste e zona centro-sul da cidade. Rotatória do Coroado, trânsito muito tranquilo, ali no entorno, os semáforos funcionando, Valdir, Efigênio Salles, André Araújo, com boa fluidez nesse momento, a maior carga de veículos é pra quem vai, pra Rodrigo Otávio, a partir da rotatória do Coroado, quem for descer rumo ao Fã, pra ir pro Japim, vai encontrar um trânsito mais, com mais veículos, né, Valdir? Porém, não há nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de pane mecânica e os semáforos estão funcionando. Mais pra dentro um pouquinho, o rotatório do São José, movimentação em sim, Valdir, mais pesada, de quem vem da Lameda Cosme Ferreira, ou da Avenida Grande Circular, a movimentação é bem mais intensa, entretanto, não tem nenhum tipo de acidente, Valdir, é só o grande número de veículos na pista, e por aqui, o tempo é nublado, Valdir. Muito bem, tempo nublado, mas o sol tá querendo meter a cara e a previsão hoje é pra chover sete milímetros. Será que se chover só vem sete? Gente, o Caraval tá chegando, você não sabe onde vai curtir? Então vai na CVC. Os melhores roteiros, preços e condição de pagamento, só a CVC tem. Rio de Janeiro, oito dias, a partir de dez, de cento e setenta e nove reais, com aero hospedagem, com café da manhã, é Carnaval. Fortaleza, oito dias, a partir de dez vezes, cento e oitenta e oito reais, com aero hospedagem, café da manhã, traslado, chegada, saída, city tour, e passeio à praia. Esse também é no Carnaval. Tem Caribe, a CVC preparou roteiros imperdíveis com aéreo, aéreo, hotel, traslado pra sua total comunidade. Vamos conferir? Curaçal, quatro dias, a partir de dez vezes, cento e sessenta e cinco reais, Cancún, quatro dias, a partir de dez vezes, de duzentos e trinta e três reais, Punta Cana, quatro dias, a partir de dez vezes, de duzentos e sessenta e seis reais. Sempre tem um CVC perto de você. Aproveita as vantagens, vem correndo pra CVC, CVC sempre com você. Bom dia pra quem tá dirigindo, vamos mandar os trans, Rômulo Salles, como vai? Bom dia. Bom dia, Valdir, bom dia a todos ouvintes da Rádio Difusora. Nesse início de quinta-feira, Valdir, a gente traz um destaque nesse momento, há um ônibus em pane na Torquaz Tapajós, no sentido centro-bairro próximo à nova Igreja Batista, ocupando uma faixa nesse momento, sem muito prejuízo à circulação, porém, ocupa uma faixa de circulação e requer atenção dos condutores Torquaz Tapajós, sentido centro-bairro próximo à nova Igreja Batista. A gente aproveita o momento pra solicitar os nossos colegas da Manaus Ambiental, eh, na rua Francisco Orilhana, com a rua Bartolomeu Bueno da Silva, no Dom Pedro, próximo à escola Petrono e Portela, foi notado um vazamento de água, já comprometendo parte do pavimento asfáltico, Dom Pedro, próximo à escola, eh, Petrono e Portela, são situações de momento, Valdir. Obrigado, Romulo, vamos esperar que a empresa mande uma equipe em deslocamento daqui a pouquinho, bom dia. Obrigado, Valdir, um bom dia, um bom trabalho, até logo. Materiais escolares com preços imperdíveis, na Globário tem. Na Globário você encontra uma enorme variedade de materiais escolares, preço que cabe no seu bolso, produto de primeiríssima qualidade. Vamos provar como é barato na Globário? Cadernos Forone, broçurados, o espiral, noventa e seis folhas, a partir de cinco reais. Caderno de quinze matérias por apenas quinze reais. Na Globário você ainda encontra as mochilas Balboa, Drift Racer, Sol e Internacional a partir de doze e noventa, viu só? A Globário tem tudo que seu pequeno precisa para voltar a estudar. Passe na Globário, vá conferir de perto toda a linha de produtos escolares e tudo em dez, sem juros, em todos cartões de crédito. O endereço da Globário, Marcelo Dias oitenta e dois, o telefone é três meia três três dezoito meia meia. Vamos conferir agora o nosso toque econômico. Agora você vai ouvir toque econômico. Exportações superam importações, melhor saldo para janeiro desde dois mil e seis. Justiça bloqueia bens de até um milhão do dono do Banco Safra. Receita, reduz para doze anos e dá de mínima para inscrição no CPF. Dólar cai zero vírgula onze por cento e fecha três reais e quatorze centavos. Sou Samuel Siqueira, amanhã eu volto com mais um toque econômico. Este foi o toque econômico. Informações importantes para você. O nosso toque econômico todas as manhãs oferecimento de Dodó veículo onde você entra e sai dirigindo. Lá o seu financiamento é aprovado na hora com os menores juros do mercado. São centrado de carros seminovos, várias marcas e modelos com a procedência garantida, uma tradição de vender barato, comparou, vai comprar no Dodó. A melhor avaliação de carro usado é no Dodó, Dodó veículo cinquenta e dois anos com você. Dois endereços em Recife com Salvador e Major Gabriel com Bom Levar. Vamos conferir, tá chegando destaque de São Paulo. Pior o estado de saúde da ex- primeira dama Marisa Letícia, ele é considerado irreversível pelos médicos. Arthur Chagas. Informação que foi obtida pelos jornais O Globo e o estado de São Paulo citando como fonte o cardiologista Roberto Calil Filho. Segundo as as publicações a esposa do ex-presidente Lula não tem mais fluxo cerebral, está sedada e respira com ajuda de aparelhos. Ela está na UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde vinte e quatro de janeiro. Rapaz, se não é que a Mega Sena acumulou. Mega Sena acumula e poderá pagar vinte e quatro milhões de reais no sábado. Mariana Secom. Trinta e nove apostadores acertaram cinco números e receberão quarenta e cinco mil reais cada. Foram sorteadas as dezenas vinte, vinte e três, trinta e cinco, trinta e seis, quarenta e quatro e quarenta e oito. A Loto Fácil saiu para duas apostas nenhuma do Rio Grande do Sul e aqui na acumulou. Sete horas e vinte e nove minutos de hora em Manaus, hoje é quinta-feira, dia dois de fevereiro de dois mil e dezessete, o que que a história conta? Há vinte anos morreu Francisco Assis França, o Chico Sainz, um dos principais criadores do movimento Mangue Bete e era o líder da banda Nação Zumbi. A carreira foi interrompida precocemente antes de completar trinta anos. Chico Sainz nasceu em Olinda, a pouco mais de oito quilômetros de Recife, capital de Pernambuco. Na adolescência catava caranguejos no mangue pra vender na feira. Era fã de James Brown e outros artistas do show music norte-americano. Aos dezoito anos fez parte de uma das principais turmas de dança de rua de Recife. Três anos mais tarde formou o primeiro grupo que durou pouco tempo. No começo dos anos mil novecentos e noventa Chico Sainz passou a se dedicar exclusivamente a atividades artísticas e culturais. Como um dos principais nomes do Mangue Bete, movimento que misturou elementos da cultura regional pernambucana, Chico Sainz combinou ritmos nordestinos com influências do hip hop, soul e funk. Como cientista dos ritmos executou uma complexa operação estética na formatação do maracatu, com os tambores suando aos ritmos robóticos do Kraftwerk, numa alquimia que vai além da cadência. Considerado um craque também nas melodias. O Brasil estava há muito tempo sem ver um movimento musical alcançar projeção como a do Mangue Bete, Criado em Pernambuco. Os dois álbuns, Da Lama ao Caos, de mil novecentos e noventa e quatro, e Afro Ciberdelia, estão entre os melhores discos da música brasileira, segundo a revista Rolling Stone. Mas um acidente de carro interrompeu a vida de Chico Sainz. Talvez o músico mais criativo de Pernambuco depois de Luiz Gonzaga. Ele seguia de Recife, onde iria se apresentar pela primeira vez num trio elétrico na praia de Boa Viagem. O carro que ele dirigia chocou-se contra um poste na divisa entre Olinda e Recife. A perícia constatou que a fivela metálica de segurança do cinto rompeu no impacto. Chico Sainz morreu pouco antes de completar trinta anos. História hoje, edição Patrícia Leite. Apresentação Dilson Santa Fé. Sonoplastia, Gabriel Pinheiro. Agora são sete horas e trinta e dois minutos, hora em Manaus, já já vem trânsito. Me diga uma coisa, você sofre com formigamento nas mãos, nos pés, pressão alta, colesterol alto, má circulação sanguínea, está acima do peixe, tem diabetes, tem problema de insônia ou impotência sexual e quando vai caminhão se movimentar, você sente aquele cansaço, aquela falta de ar, aquela dor nas articulações, tome cuidado, tá correndo um sério risco de ter um infarto, um ataque cardíaco ou um AVC. Então vá se prevenir, vá se tratar com Vitaflora. O Vitaflora, né gente, não é só ômega três não. Esse é um composto com óleo de peixe, óleo de cártamo e óleo de linhaça. Essa composição não vem nas farmácias. Apenas pelo único representante autorizado e Manaus aí você vai ter que ligar, pra comprar, claro. Noventa e cinco, quinze, doze, doze, ou então mande uma mensagem. O Vitaflora vai ser entregue na porta da sua casa sem custo adicional. Então, cuide da sua saúde que é o bem mais importante que nós possuímos. Ligue sem compromisso. Noventa e cinco, quinze, doze, doze, não esquece o nove na frente. Vamos até o Ciopes, Roberto Cuesta já traz agora a movimentação da Max Teixeira, Torquato Tapajós, Estrada da Cidade Nova. Bom dia, Robertito. Bom dia, bom dia, garotinho, amigos condutores, a sala de monitoramento, Max Teixeira, principal via da zona norte da capital. A Max tem tráfego concorrido em toda a sua extensão e um detalhe no entroncamento com avenida Torquato Tapajós aí devagar, que é de velocidade, ou seja, o condutor vai encontrar um entroncamento com paciência, principalmente Torquato em frente ao conjunto Santos Dumont, caixa cheia, porém fluindo, Estrada da Cidade Nova. A Marquês de Quixaramubim representa a estrada da Cidade Nova com caixa cheia, sem incidente, tráfego fluindo, direção Parque das Laranjeiras. Garotinho. Vamos até Brasília agora, vamos para a manchete de economia da nossa comentarista Valéria Rodrigues, bom dia. Bom dia, Valdir Correia e amigos da Difusora do Amazonas. Produção Industrial cresce na passagem de novembro para dezembro, mas uma análise mais detalhada dos dados mostra que a indústria ainda não consegue ver a luz no fim do túnel. Valéria Rodrigues para o programa Valdir Correia. Daqui a pouquinho a Valéria vem com a matéria completa, agora uma dica do SESI. Neste carnaval, prepare-se pra cair na folia com o pique total. Academia do SESI é completa. Faça um pacote três meses e ganhe desconto na mensalidade. Estacionamento amplo, segurança, vestiários climatizados e profissionais de educação física credenciados. Você pode malhar de segunda a sexta das seis às vinte e dois horas. Aos sábados das sete às dezesseis horas. Promoção vale até vinte e oito de fevereiro. Então vá até o clube do trabalhador no Aleixo ou ligue no três dois dezesseis dez treze ou no três dois quatro oito zero quatro cinquenta e oito. Vamos agora para o tranço da Constantino Nery, da de João Batista e da Maripiranga Antiga Recife, Roberto. principal corredor do transporte coletivo da capital, a Constantino Nery tem no início da quinta-feira a caixa cheia habitual, área dos jornalistas com o tráfego fluindo bem, a de João Batista, tráfego com velocidade, uma passagem subterrânea com a Avenida das Civadas, aí avança em direção à área central, tem tráfego de caixa completamente cheia no cruzamento com a João Valério, área da Pará também retenção, aí o condutor pede velocidade, Mário Ipiranga, Recife, semáforas funcionam, tráfego flui, caixa cheia no entanto, em toda a extensão, melhora depois do viaduto Miguel Arraes Garotinho. Com sete horas e trinta e seis minutos, senhoras e Manaus, vamos até Brasília. Pós reunião do Colégio de Líderes nessa quarta-feira ficou definido quais partidos devem ocupar os cargos na mesa diretora da Câmara. A divisão foi feita com base no critério da proporcionalidade partidária. O bloco comandado pelo partido do governo, o PMDB, vai ficar com todos os seis cargos titulares da mesa, exceto a presidência que será definida por eleição nesta quinta-feira. A primeira vice-presidência do PMDB, a segunda vice-presidência ficou com PP. Já a primeira secretaria, que também é um cargo importante na casa, pois é a responsável pela administração da Câmara, ficou a cargo do PR e a segunda secretaria com PSDB. Terceira e quarta secretaria ficam com PSB e PSD. Agora os partidos devem escolher os nomes dos candidatos às vagas. A mesa diretora é a responsável pela direção dos trabalhos legislativos da Câmara dos Deputados. De Brasília, Cariane Costa. O oferecimento foi da Câmara Brás, tem tudo em cama, mesa, banho, melhor preço ninguém faz. A Câmara Brás sempre vende barato, a Câmara Brás compra direto do fabricante. Além de vender barato, a Câmara Brás parcela tudo em seis sem juros, em todos cartões de crédito e eu juro que é verdade, mas não se deixa enganar. Só existe uma Câmara Brás em Manaus com entrada pela Marechal Deodoro e Guilherme Moreira. Chegou dinheiro, maestro? Só isso. É claro que é assim? Mas diminuiu muito. O malado que reclamo, garotinho. O nosso eminente tava dando uma arrancada de um mil reais, quinhentos reais. É verdade. Aí despencou pra cem reais hoje, Roberto. Será que aconteceu, rapaz? Alguma reforma de oficina? Pois é, garotinho, uma oficina de verdade ou? Mil? Aí depois quinhentos? E agora eminente vem com cem reais, nosso querido desbargador Chalube, Roberto. Ele é nosso irmãozinho. É, mas mandamos só cem. Ainda assim, garotinho, eu vou usar nesse bondoso Vita Flora. Certo. Garotinho, tô com dor no cangote. É idade, Roberto. Também conhecido como pescoço. Cê tá na idade do condor. Ui. Hum? Como é que é? Repete. Ui. Tá com essa dozinha. Rapaz. Pede pra mamãe fazer um chazinho, Roberto. Garotinho, sem contar também que sinto dores no Bocotó. Esses que chamam de Tomizinho. Ô, Roberto. É. Tome cuidado, vá se prevenir, senão daqui a pouco tem doutor Thomas aí na frente. Roberto, mas vamos lá, vamos ao que interessa ver se a gente pega esses cem. Essa morreza, gira em torno de quê? É simples, pra ele, né? Pra mim, pra ti, a Rússia adotou o calendário gregoriano, em que ano, Roberto? Certo. É o calendário de Gregório, mas. Gregoriano. Eu fui do Gregório, aí daí gregoriano, pelo amor de Deus. Sim. Os caras me contestam em tudo? Mas eu por isso, o o eminente sabia que eu iria acertar. Baí diminuiu pra cem, amostra aí. Ah. Cê quer saber o ano? O ano em que a Rússia adotou o calendário gregoriano. Pronto, mil e oitocentos e noventa, sem mais delongas, me passe o ceizão, garotinho. Mil oitocentos e noventa. Foi o que você ouviu. Tá bom, Roberto, errando aí cem anos ou mais de cem, tem problema não. O que são? A Rússia adotou o calendário gregoriano em mil novecentos e dezoito. Essa aí seria difícil até no vestibular com sinceridade. Roberto, vamos passar a régua agora na Grande Circular, na Buriti, na Avenida Brasil. A área do Minichope Grande Circular, nossa imagem, imagem da monitora é de uma Grande Circular, com o tráfego ainda não tão intenso, ida e vinda, Avenida Buriti, a aí a imagem é da monitora Cederinha. Cederinha mostra a Avenida Buriti, principal via do distrito, direção Bola da Suprama, com o tráfego fluendo e bem, e imagem da Avenida Brasil, hoje da área da feira modelo da compensa, com o tráfego muito concorrido. Não impede que também eh nós aqui permitimos a informação do cruzamento com a Padre Agostinho de Caixa completamente cheia. Temperatura de momento, o termômetro instalado na Avenida Paraíba vai marcando vinte e sete graus. Eu desconfio da tua previsão pra hoje, garotinho. Pra mim chove, a regenta, quebra tudo. É, vai chover sete minutos. Roberto, me diga uma coisa. Hum. É, você poderia pegar receita com as meninas aí do CIOPS, que que elas fazem, porque esses que são magrinhas, as princesas da difusora querem saber a receita, pra ficar, todo mundo quer ficar aqui bem magrinho, viu? Ô, mulher, é bonita. Tô, tô falando, tem certeza do CIOPS? Nada aí não? Não, com esse perfil não. Será que estão passando informação? Magrinhas? Sim. Sim. Novas? Sim. Gostar esse CIOPS aqui do Amazonas ou cê tá falando do Acre? Rapaz, será que me passaram informação errada? Aí é pra acabar. Eu vou fiscalizar, viu, Roberto? Vamos sim, galera. Tá bom, é pra quebrar tudo e lá vai. Enganado, Valdir. É. Minha gente, o Senac está com inscrições abertas para diversos cursos. Senac, você faz curso, às vezes já sai empregado. Tem curso de cabeleireiro, manicure e pedicura e depilador, tem inglês básico, técnico em cozinha, amanhar peixes, é como tirar espinhas, qualidade no atendimento ao turista, isso é bom, tem informática básica, recurso avançado, Word, Excel, manutenção de computadores e notebooks, formação de adobo com coreodraw. Não perca, garanta sua vaga. Liga a partir das oito horas no Senac, no três meia quatro nove trinta e sete e cinquenta. Vamos agora com o nosso momento astral. Alto astral. Previsões para os signos de Ares, touros, gêmeos e câncer. Olá, pra você que gosta, também pra você que curte, está começando agora o nosso alto astral. Hoje é quinta-feira, dia dois de fevereiro e eu começo falando com você do signo de Ares. Fuja de fofocas, no amor não se iluda com quem não merece. Falando com você de touro, é sinal de imprevistos, com seu par, reforce o companheirismo. Olá, você de gêmeos, não assuma dívidas do que pode. Estará popular na paquera. E você de câncer e curiosa vai querer aprender. O romance, a de conversas muito sérias. Eu volto daqui a pouco com mais alto astral pra você. Alto astral. Alto astral, mensagens positivas para o seu dia. O chamado patrulhinha dois que que houve Alberto Pelegrini. Muito bem, Valdi, ela se entregou, desfrute garotinho. Uma mulher de trinta e quatro anos foi pra festa, garotinho. Ela foi pra festa às sete horas da noite do último domingo e até ontem, às quatro horas da tarde, não havia voltado. Até aí tudo bem, Valdi, mas só que ela deixou um filho de três, um de cinco, outro de sete anos trancados em casa, Valdi. E não é a primeira vez que ela faz isso. Daí os vizinhos conseguiram retirar as crianças pelo buraco do ar-condicionado e entregaram para a avó. As crianças foram levadas para o o conselho tutelar, garotinho, e até a boca da noite de ontem, Valdi, ela ainda não tinha voltado da festança, Valdi. Ô, Pelegrini, e o marido, o pai das crianças? Ah, o marido, Valdi, já pegou o beco antes, já, já tava só ela e as crianças. É uma situação complicada, né, Pelegrini? Muito difícil. Você te analisar o outro lado, né? Camarada vai, eh, tem três filhos, depois abandona a esposa, ela fica desesperada, não é fácil uma situação dessa não, viu, Pelegrini? Pois é, Valdi. Se bem que responsabilidade tem pro lado e tem pro outro, se vai sair, vai na casa da avó, que a avó é sempre uma segunda mãe, agora, não é fácil a situação também dela, né, Pelegrini? Tem que olhar esse outro lado. Pois é, Valdi, ela deixou as crianças em casa, foi embora, se não é a ação dos vizinhos que deixaram, já deixaram com a avó, viu, Valdi? Aí ficou umas crianças, eh, se alimentaram e pararam de chorar. Mas, Valdi, uma outra situação, ontem no programa, você lia uma carta aí, uma mensagem de uma pessoa que pedia policiamento lá no bairro Tancredo Neves, que tinha inclusive homens lá, mascarados de palhaço, passamos a informação ao subcomandante geral da polícia militar, coronel Walter Cruz, que reforçou o policiamento, botou polícia na área, tem gente disfarçada, inclusive, Valdi, esses palhaços, né? Se que usam máscara de palhaço pra assaltar. Se voltarem ao local, tem muita polícia na área, viu, Valdi? Muito bem. Eh, esse pessoal vem e muda o local, mas a polícia vai chegar junto, viu, Pelegrino? Eu confio, acredito realmente. Foi passada a placa do veículo e esse veículo não foi roubado, porque se fosse roubar, teria que ter sido feito um BO e não foi, nós fizemos aqui uma pesquisa, tava com o veículo legalizado, portanto, e cabe uma baita de uma investigação. Roberto, rapaz, a gente tinha esquecido o Roberto, fala Robertito. Sim, garotinho, fala que o engenheiro Valderino Pereira informa pra grande audiência do Valdir. O engenheiro informa que o Rio Negro hoje subiu onze centímetros, vinte e quatro, férgula quinze, em dois mil e doze, todos os dias a difusora faz o comparativo entre hoje e a mesma data de dois mil e doze, que foi a época da maior cheia da história do Rio Negro. Em dois mil e doze, o negro tinha subido também onze centímetros e a conta era vinte e quatro vírgula dezoito centímetros. Na pau a pau. Então, uma disputa acirrada de garotinho. É, tá muito perto, tá perto realmente, mas nós vamos todos os dias conferindo. Ó, tá ouvindo aquela matéria anterior a respeito dos ministros, mas tem os ministros que com sinceridade, rapaz, quando percebe que a imprensa tá perto, ou que tá tendo filmagem, eles demoram o discurso, já percebi isso. Quando não tem ninguém da imprensa, decide mais rápido, impressionante. Aí quando, olha, tá em rede nacional, negócio de dez minutos demora quarenta. Um tem um querendo se exibir mais do que o outro, esse negócio de holofote não pega bem. Esse agora, agora mesmo, Gilmar Mendes, deu até um depoimento ontem, ah, eu ouvi os outros ministros, ainda tenho dúvidas, não sei o que, eu não sei como é que um ministro já sabe o que vai julgar, não é possível que chegue na hora, vá pensar tudo aquilo na hora, será que não pensou um dia antes? Olha, amanhã vai ter um julgamento sobre isso. Então, o cara de noite já tá pensando, olha, eu tô analisando, essa é a minha decisão, é pra não pegar opinião de outros, que todo um ninguém, ali tem um querendo ser mais bonitão do que o outro e parece que não, mas agora eu quero revisão, porque na revisão, pra onde é que vai o holofote? Eu sei que tem casos que precisam de revisão, outros não. Por exemplo, quando o placar tá decidido, será que precisa de revisão? Então, cada caso é um caso. Oito horas e quinze minutos, eu vou falar da CIP Odonto, que é a pioneira na utilização da técnica da carga imediata, onde a prótese é colocada, no mesmo dia da cirurgia, a CIP Odonto é um sombra, gente. Lá o tratamento de canal, numa única sessão, tratamento de canal completo é realizado numa única visita, quando você vai na CIP Odonto, com o doutor Luiz Gervolino. Pra agendar com o Luiz Gervolino, no trinta, oito, meio, oito, quatro, três, cinco, não anotou? Trinta, oito, meio, oito, quatro, três, cinco. A CIP Odonto fica na rua Santo Antônio, cento e quinze, sala zero sete, no edifício, Calbiça, Albino, Peixoto, com Júlio Verão, no Terrada, bem atrás do Manaus, Plaza Shopping. Agora vamos para o momento da piada. Piada de emprego. Ah, quem tem o seu que segure, porque o negócio tá é feio. E a piada é a seguinte, depois de mandar o currículo para uma empresa, o cara é chamado. Olha, senhor Cherlier, estou aqui observando o seu currículo, que o senhor deseja ganhar aqui na empresa um salário de dez mil reais, apartamento na beira-mar e um carro. É isso, senhor Cherlier? É verdade, eu coloquei no meu currículo e saí mesmo. Bem, a nossa diretoria se reuniu e nós temos para o senhor uma contra-proposta. Aí é? Pode diga aí. Olha, senhor Cherlier, nós vamos lhe dar um salário de vinte mil reais, um apartamento no canto mais chique da beira-mar com cobertura e um carro blindado com motorista. Ei, o senhor tá brincando, né? Tô, mas foi você que começou. Foi boa, viu? Merece, merece uma boa nota aí, viu? Muito bem. Vamos conferindo oito horas e dezesseis minutos, Larissa Barreiro, curiosidade do dia. Curiosidade do dia. Por que nos arrepiamos? Curiosidade do dia. Na maior parte das vezes, o arrepio é uma tática do nosso corpo para amenizar a sensação de frio. O cérebro manda uma mensagem para que os pelos fiquem eriçados e seu conjunto forma uma espécie de colchão de ar e nos protege contra as temperaturas baixas. O mecanismo não faz tanto sentido hoje em dia como fazia para os nossos ancestrais, que tinham pelos em abundância. No homem moderno, a elevação da temperatura com o arrepiar dos pelos é insignificante. Hoje, tremer dá mais resultado. Os pelos também arrepio quando nos sentimos ameaçados. A tática não é muito eficaz em humanos, mas outros animais têm bastante sucesso com arrepio. Mas e aquele arrepio que tomamos quando ganhamos um beijo na orelha, por exemplo? Ele acontece porque o nosso corpo responde da mesma forma quando estamos assustados. O sistema interligado do organismo faz com que o corpo reage de uma única maneira para estímulos diferente. Você ouviu aqui no programa do Garotinho, Curiosidade do Dia. Quer dizer então que o beijinho na orelha, a pessoa fica arrepiada? É verdade. Rapaz! Meu Deus do céu, vamos lá.